E hoje eu estou aqui para... ... tomar sorvete... ... pegar uma... ... uma grota... ... eu vou até pegar... ... eu consigo virar um bisco... ... e aí... ... e agora eu tenho um... ... um... ... sorvete... ... ah não... ... eu não estou falando... ... eu também não sei mais... ... eu vou até ver o que eu acho... ... eu vou até ver... ... eu vou até ver... ... eu vou até ver... ... 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 eu vou passar a pomadinha estica fica aqui aonde é que ta doendo mostra o papai não aponte aonde é na cabecinha aqui aqui é você agora vai sofrer se você conhece caim de caixão 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 e ele fica ali deitado de boca vai vai fica ali até eu voltar ta se Deus que eu não to mais ficar veja aqui que fechiu aqui na água bora vou te deixar bora vem bem se comédia dos animais vai vai ai meu deus então bora tomar sorvete bora tomar sorvete ela ta me ignorando que raiva eita tem uma menina aqui querendo conversar tozinho to 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 não cadê meu to 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 ai foge to oh my god mas finalmente parou se a gente ficou gostado se a gente ficou gostado se a gente ficou gostado E já depois de ser ignorado, quero parar de ser ignorado. Só quero que caia de louco isso daqui. Só vou mostrar para aquele cara, que eu vou pegar tudo lá de cima, todas as caixas, todas mesmo. As pessoas nem percebem o que eu vou fazer da dança do pato, pato rei. Sabe que se torna solteiro, me ensina por favor como é que dá para te esquecer. Sabe que se torna solteiro. Peguei! E aí, desceu-me! Não! Não, não, não! Estou cansado! Não, não! Eu já peguei tudo que tinha lá de cima. Ele está conseguindo! Oh my gosh! 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 E ficou assim! Muitos... Psssss! Então... Porr... Toma sovete! 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 Vai tomar sovete? Ele tá me ignorando. Vai tomar sovete? Sovete? Não! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Falta bem pouco! Piorou! And it is to me! So your love! Oh não! Coisa chata! É por causa do agachamento que o bicho faz. Ele tá ruim. Será que é por causa das minhas asas que não tão dando certo? Porque eu dou um super pulão. Peguei! 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 Barra! Boa! Happy birthday! Boa! 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 uhuuu sim agora eu aceitei e se alguma vinha atrás de mim eu pego ela claro que sim um bichinho o menino está bem ali está aqui estou aqui estou aqui estou aqui eu estou aqui estou aqui estou aqui eu pego que eu tinha que ele me teleporter vai vai ela não morir nada nada já trai aqui 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 é aqui Ih, perdi! Eu estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui, estou aqui! Desculpa, desculpa, desculpa! Se for que ela cada um dia, eu vou misturar aquele monaco. Morra logo! Do lado do pet dela! Batalha de Youtubers! Batalha com Mussouma! Happy birthday! Chega, deixa o like! Happy birthday! Vamos escutir dela! Pessoal, fazer essa! Vai, vai, vai! Ai, 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 ai! Vai ficar muito triste dela! Ela acorda! Ai, meu Deus! Ela vai me descobrir! Vai, 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 vai! Ah! Vai no seu ponto! Ai, que banhão bom! Que banhão bom! Meu Deus! Eu tenho duas camas para rapaz! meu Deus é happy birthday Olha galerinha Aqui É o cachorrinho Do Vicente E eu estou gravando o vídeo Em vez dele Aquele bobão, safado Me traiu Muito safado mesmo E eu tenho tudo aqui Quando eu for crescendo Quando eu for crescendo Eu vou ter a coroa de rei Agora Eu vou sumir Happy birthday Happy birthday Vou embora Tchau Agora o próximo passo É dançar Pessoal 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 Ficou perdonado Agora sim Olha Meu passinho Depois eu vou Bora ver que eu não estou trabalhando Ali ó 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 Happy birthday Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.